E aí Cambodíu, estou bem tranquilo, está ventando pra caramba, mas cheguei tarde, mas bora ver o que tem por lá, o show é ali na frente, e olha quem está aqui, é na concessionária da McLaren Bentley. Esse cara que passou aí na frente da gente chama Valei, é o cara que está sem os carros, aí ó, só máquina, velho. Valei, 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 valei. Valei, 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 valei. Valei, 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 valei. Valei, valei. Não só McLaren, é porque a gente está no dealer da McLaren aí, falou que era car show, brincadeira. Olha os meninos que estão guardados ali. Esse é o carro de série da McLaren, essas McLarenzinhas aí. Olha lá, é barata, 190 mil. Barata sim, para o estilo que o carro é, né? Porque não deixa de ser uma máquina. Achei essa branca aqui top, né? Esse aqui ia ter uma galera aqui e tal, mas só para o pessoal ver, só para chamar para a concessionária que faz isso, só para o pessoal ver. Vai sair de carbono essa tem, ó. Carbono. Essa tá linda, velho. Olha onde saem os escapes. Aqui, ó. E aí embaixo está o motorzão. Essa é a 600LT. Essa é a Aston Martins. E aí. Aqui está a Aston Martins. Quando o carro está apólico. Aqui está a Aston Martins. Se acima a Aston Martins. E aí, selecta a Bofa. Essa é uma concessionária Tá galera E Rolls Royce Dentro E aí eles resolveram fazer um showzinho Aqui Só que não tem show, é os carros que estão aqui mesmo Pra vender pra De cliente Foi uma coisa interessante aqui Os caras na concessionária Fizeram Eu chegasse aqui E meu carro A Bentley Desse jeito aí Eu ia Pirar Que esse carro aqui Ele é quase um milhão de dólares Essa Rolls Royce aqui é quase um milhão de dólares Não, não é quase não É uns 500 mil dólares Essa daí E a top é essa Essa daqui É que é o outro Borogodó Essa aqui é a Suicide Door As portas é Suicide Door Chama Ela abre pra cá E a outra abre pra lá E dentro da porta Tem um guarda-chuva Tem um guarda-chuva Um espaço Nesse carro aqui Atrás Tanto aquilo A merda Aí quando liga ela O bichinho aqui sai De cima Olha os Royce É Pra poucos Outro Aston Martins Aí Eu acho esse carro da porra Olha o farol dele A minha câmera Tá desligando sozinha Tá dando erro no cartão Galera Aí vocês Não reparam não Na hora que desligar Aí Eu começar o O vídeo de novo Olha Esse Cadillac V12 Realmente é V12 Coisa linda E suando aqui Só a porra Dentro Lindo Tá vendo aí Outro Rolly Royce Ali O valeizinho Ali Lavando o carro Tá vendo Faz tudo Amarelinha Aí É foda Fica desligando Aí eu tenho que ligar Desligar E ligar de novo Esse carro Ele tá com cara De quem Foi batido Véi E Fizeram ele de novo É Foi batido De frente Muito mal Feito Rachado Aqui Muito mal Feito Beleza Galera Outro Acho O TP9 Tá O TP9 Uma raridade Caralho Caralho Essa tá novinha Antiga Mais nova Toda nova Nossa Galera é isso aí É o que eu tenho Pra mostrar Não tá Tem muita coisa Pra ver É só a concessionária Com os carros ali O show Supostamente É aqui O cara falou pra mim Mas não tem Nada Diferente Ó o Esse carro aqui Foi recém lançado Da Cadillac XT4 É bonitinho É 2.0 turbo Popular 35 mil dólares Começa Quer dizer 28 mil ele começa Mas ó O carro 28 mil dólares Com acabamento desse aqui É um carro Não dá porra Ele chega A quase 40 Agora olha o carro Nossa Tá vendo Ele vermelha Mas é isso galera Vou deixar vocês aí Com essa imagem aqui Deixar vocês aqui Com a imagem Do Holy Royce Eu vim filmando Na moto Mas O cartão deu erro E eu não vi Como é que ficou Então Não sei como é Que eu vou fazer Esse vídeo Vou começar daqui E apresento Pra vocês Tá Aquele abraço Valeu E até o próximo vídeo Valeu galera E até o próximo vídeo